Já correu? Eu corre agora, final de semana dele O que é a rédea? Mostra aí Essa rédea aqui, a mamãe nunca ganhou o carro pegado nela não Ela tem do sininho, ela tem de rosa que... É, do sininho, né? E que eu fui pedir a ele, o homem do cigarro, você quer logo essa daí É a melhor, isso É a do bom, né? Vou dar você correr, vai Tchau A mãozinha vai duro Hã? Ê, ó Ó, com a mamãe que eu vim lá derrubar, ó Que ele tá pro pião, ó Ê? Entra, vai! Ê, você bateu? Uh, perdi o boi, bateu Tem nenhum vidão das suas carreiras? Não, mas a galera tem Compraram o boi pra eu ali, aí eu vim tirar saia do carro O boi tá com pra lá, pra amanhã correr ele Compraram o boi de ouro Ô, rapaz, que hora vai correr amanhã? Só começar logo aí, tá aí, tá aí, tá fulano aí Galera, amanhã tem mãozinha no boi de ouro, viu? Vou transmitir tudo pra vocês, tudo Hã? Bate É, 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 é Olha a galinha que eu ganhei, do fãzão Tô pensando em não comer ela O que é que tu acha? Hã? Agora o nome dela? Seninha, mulher, vou comer você não Tristeza Bonita? Hã? Sai daí, tem uma raposa aqui querendo comer minha galinha Tchau 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 Tchau